Boa tarde, meu nome é Gabriel Costa Freitas e eu e meu irmão estamos vindo aqui gravando esse vídeo sobre reciclagem. Dá um e aí Matheus. Um vídeo sobre reciclagem, reutilizar os materiais para poder construir outro material. Vamos lá, começar? O primeiro material aqui são esses dois aqui. Esse aqui usou latinha de leite e botamos papel adesivo em volta. Isso aqui a gente usa como um cofre. A gente até usou isopor. Isso aqui também é um cofre, só que esse aqui é de nota. Ó. O próximo, calma aí. O segundo material aqui é esse aqui. Não liga para esse aqui não, que isso aqui são coisas para botar. Isso aqui é para o pé, desodorante, perfume. Aqui ó. Usamos adesivos de caderno, caixa de sapato e paleto de picolé. Ó. Aqui é o Homem Aranha, o Batman. último, é para botar coisas tipo perfume, escova e pentear o cabelo. Agora o terceiro, bem, usamos caixa de sapato e rolo de papel higiênico. Olha aqui ó. Até pintamos para combinar com papel adesivo. Isso aqui é para botar materiais que não são usados, tipo isso aqui ó. Minha mãe não usa mais. Cola. Agora o último, bem, o último, que é o quarto, o quarto material. A gente usou papelão e EVA. Mas isso aqui é, a gente fez um dominó, só que para cego, né? Deficiente visual. Ó. A gente usou papelão, depois colamos papel bem aqui e usamos EVA. Esses são os quatro materiais que eu fiz usando materiais recicláveis. É isso, né galera? Esse é o vídeo. Espero que gostem. Dê um bala no like aí, mano. Dá like. Beleza? Fui. Fui. Fui.